Oi gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não apareci aqui, que eu não estava trazendo nada para vocês, mas é que realmente eu ando meio ocupada aí, né? Mas sejam bem-vindos, eu sei que tem gente me assistindo, não está aparecendo os comentários ainda, mas vamos lá. Bom, eu vou ensinar para vocês essa flor aqui que eu fiz, muita gente me pediu, esse amarelo aqui eu confesso que foi mó bagaceiro, porque eu estava testando as cores, então nem eu lembro mais que cor que eu fiz, eu vou começar do zero de novo, tá? Mas para o vermelho, eu coloquei vermelho vivo, a gente vai usar o vermelho vivo, o púrpura, o vinho, o berinjela e o vermelho fluorescente. E é assim, vocês estão vendo que está o vermelho bem vivo, para ficar esse vermelho bem vivo, eu passei o vermelho fluorescente depois que secou. Eu passei antes de secar, mas depois que secou eu passei também, eu vim retocando, né? Oi, Ludmila, tudo bem? Maria, Lucélia, sejam bem-vindas, tá? Um ótimo feriado aí para vocês. Então, eu confesso que esse amarelo aqui eu não lembro que cor que eu usei, eu vou usar outras cores e vamos ver no que vai sair, né? Já deixei o risco aí para vocês, para se vocês quisessem fazer também, né? Então, está aí o risco para vocês fazerem. E a gente vai começar a trabalhar. Uma dica que eu queria dar para vocês é assim. Se vocês estiverem morando em uma região muito quente, tá? Eu não aconselho vocês a fazerem todo o preenchimento, igual eu vou fazer. Hoje, aqui em São Paulo, está frio. Tudo bem, Ludmila? Oi, Maria. Seja bem-vinda, viu? Fica com Deus. A Gleice também sempre está aí me acompanhando. Obrigada por estar aqui hoje. E... Então, o que que acontece? Se você tiver uma região muito quente, eu não aconselho vocês a fazerem todo o preenchimento dela, porque a tinta vai secar rápido. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar com a tinta úmida. E como a gente está mexendo com tintas escuras, não é aconselhável você colocar o diluente. Até para o amarelo pode ser, mas para o vermelho, não use diluente, tá? Senão, não vai ficar legal. Então, como hoje aqui em São Paulo está frio, então eu não vou... Não tem problema eu preencher a flor toda. Isso aí não tem problema nenhum. Dá para fazer tranquilamente. Meus comentários aqui, eles estão travados, gente. Se eu não conseguir ver... Oi, Célia. Boa tarde, Célia. Seja bem-vinda, tá? A Maria, que eu já falei oi. Socorro, Oliveira. Seja bem-vindo. Vamos lá, né? Continuar aqui. Então, repetindo, como hoje está frio aqui em São Paulo, não está um dia sol quente, eu vou passar tranquilamente esse vermelho, porque não vai secar rápido. Eu vou conseguir manusear a tinta tranquilamente, ó. Pode pintar a flor todinha, ó. Sem medo de ser feliz, porque essa cor aqui, esse vermelho vivo, a gente consegue visualizar o risco ainda, né? Quando vocês forem fazer o risco também, procurem não fazer muito forte, muito demarcado, porque aí fica mais fácil para você estar cobrindo depois. Eu fiz ele um pouquinho mais forte, que é para ver se vocês conseguem enxergar aí, né? O risco no trabalho, para não ter tanta dificuldade. Então, ó, você vê, eu estou pegando a tinta. Sem medo, já estou, já vou preencher a flor toda, sem nenhum medo. É lógico, a gente não vai conseguir finalizar, porque vocês sabem que tem alguns processos que a gente precisa parar, esperar secar, depois a gente volta retocando, né? Fazendo sombra novamente, fazendo luz. Então, isso aí, infelizmente, tem muito o que fazer. Tem que esperar secar para poder finalizar. A pintura e o tecido é isso, né, gente? É paciência, né? Vamos lá preencher tudo. Vou tentar fazer... Tentar ser breve, né? Para não segurar vocês aí. Me atraser um pouco aqui para começar, porque... Acabou a energia aí, bem na hora que eu fui... Que eu fui fazer. Eu falei, ai, Jesus, e agora? Se a luz não volta, aí eu preciso fazer minha live. Então, acabei me atrasando um pouquinho. Isso aqui é uma pétala, quer dizer, é uma folha, não é uma pétala. Então, vamos tomar cuidado aí na hora de preencher. Aqui embaixo também são duas pétalas. Preenche bem, tá, o fundo. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que meus comentários não estão indo. Oi, a Mi Artes. Ah, seja bem-vinda, Mi. Já curti sua página lá, viu, também. A Bete. Oi, Bete. Bete que participou do meu outro live, ganhou paninho, né? Helena, oi, Patrícia. Sejam todas bem-vindas. Fico muito feliz com vocês aí comigo. Então, para quem está chegando agora, né? Vou repetir para vocês. Eu estou usando aqui o vermelho vivo. E eu aconselhei para quem estiver em uma região muito quente, normalmente a região do Nordeste, né? Pernambuco, essas cidades mais quentes. Eu não aconselho você a fazer o que eu estou fazendo aqui. Vai pintando por parte, pétala por pétala. Porque assim a tinta não seca. E aí vocês conseguem fazer a sombra, fazer a luz, conseguem fazer tudo aí certinho. Que bom, né? Hoje era um dia pequena pela para eu trabalhar hoje. Mas eu não fui, não. Meu chefe trocou o dia lá e trocou a quinta-feira pela sexta. Então, o pessoal vai trabalhar hoje e vai folgar amanhã. Ó, gente, ó. Só vim com cuidado aqui. Se você precisar, se sentir dificuldade, porque o pincel está muito grande. Esse aqui que eu estou usando é o 20. Porque é uma folha bem grande, ó. Você pode ver, ó. Que ela é quase um palmo. É quase um palmo não, né? É um palmo. Esse tamanho que eu imprimi aqui foi no tamanho A3. Por isso que ela é grande assim, mas você pode imprimir num tamanho menor. Como eu estava falando, se na sua região aí for muito quente. Conselho aí você pintando pétala por pétala. Pra não ir secando. Porque senão a sua tinta vai secar e você não vai conseguir fazer a sombra. Preenche bem, tá? Pra não aparecer a trama do tecido. Esse tecido que eu estou usando aqui é de uma empresa que eu fiz uma parceria. Eu não sei se ele encolhe, que eu vou testar o meu ainda, que eu ganhei. Mas ele tem as tramas bem fechadinhas. Ele lembra muito os tecidos da Stilotex. É fabricação própria. É a empresa Plasticocom.com. A empresa é... Esse plástico, ele é com T mudo. Não tem o I. Pois eu deixo o link aí pra vocês, se vocês quiserem ver lá. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho menor. Tá? Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Eu vou pegar o... O... 14. Isso. Eu vou pegar o 14. Ele já é chatinho. Ó. Tá vendo? Já é chatinho, lixado. Vou dar uma umedecida nele. Tá? Socorro, Thaí, a Célia. Sejam todas bem-vindas. Vou dar uma umedecida nele. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar o púrpura. Tá? E a gente vai começar a fazer a sombra, os cortes das flores, igual a gente falou. Então, eu pintei ela toda já, preenchi ela todinha de vermelho vivo. Porque aqui não está tão calor, então não tem tanto problema. Nós vamos começar aqui, ó. Aqui tem uma pétala. Então, a gente vai cortar aqui embaixo. Se eu só mudar essa luz de posição, que ela está me atrapalhando. Aí. Então, com o púrpura, a gente vem preenchendo aqui, ó. Esfumaçando e trazendo ela pra frente. Tá, ó. Os riscos estão bem aqui. E não traz até o final, porque essa pétala aqui está por cima dessa. Então, você vem só uma parte. E você pode esfumaçar trazendo ela pra dentro aqui. Tá? Assim, ó. Então, aqui eu estou com o púrpura. Não precisa ser muito forte, porque é uma cor que você vai estar mesclando, matizando com a de baixo. Tá vendo, ó? Eu falei pra vocês que tinha uma outra... Que essa pétala estava por cima dessa. Então, você vem aqui, movimentos circulares. Você vai sombriando, mas você também vai... Matizando aqui. Mesma coisa aqui. Tudo isso com ela molhada, tá? Pega um pouquinho aqui em cima. E vem esfumaçando pra fora. Meio que misturando aqui com esse... Com esse vermelho. Gente, eu não vou conseguir responder vocês, porque minha barra de rolagem, ela não tá funcionando. Então, eu não sei. Eu não consigo ver. Eu tenho que ficar parando aqui pra... Pra estar olhando a mensagem aí de vocês. Mas eu vou tentar parar pra dar uma olhada, tá? Tô usando o pincel 14, lixado. Porque eu tô trabalhando com uma flor grande. E aí, a mesma coisa. Como ela tá molhada, eu consigo... Vir esfumaçando aqui e mesclando as cores. Essa flor pra ficar nesse tom, o certinho, o certinho é... Você vir, passa o púrpura, espera secar um pouquinho. Depois você vem de novo. Aqui tem uma outra dobrinha. Então, você vai vir com a tinta aqui. Esse é o certo, né? Você vem, espera secar um pouco, volta. E não adianta muito ficar com pressa. Mas como a gente vai... Vai fazer aqui junto... A gente tenta aí adiantar. Então, ó. Aqui tem uma dobrinha, tá vendo? Que é uma dobra da flor. Então, você vem aqui nesse cantinho e não sobe muito. Porque senão vai emendar tudo aqui embaixo. Então, você vem aqui na ponta e vai mesclando. Aqui também, ó. É outra dobrinha. A gente vai vir com a tinta aqui também. Tô usando púrpura. Tá vendo? Aqui é outra dobra da flor. E vou esfumaçar ela pra cima. Não coloca muita carga de tinta. Coloca pouca. Porque o ideal é você vir retocando depois. Agora, aqui tem outra dobrinha, tá vendo? A gente vai vir aqui embaixo agora. E vai esfumaçar essa dobrinha aqui de baixo. Vamos fazer aqui agora todo esse contorno aqui em cima, ó. Aqui também é uma dobrinha. Você coloca a tinta só na pontinha do pincel. Pode pegar aqui na ponta, ó. E vir puxando e esfumaçando pra cá. Tá vendo? Ó. Pode contornar aqui. Porque aqui também é uma dobrinha. Pode fechar aqui em cima, ó. Essa parte aqui em cima, a gente pode fechar também. Aqui também é uma dobrinha. A gente não vai usar aqui nessa flor o branco. Porque no vermelho, na flor vermelha, a gente não se usa o branco, né? Minha filha já aprontou lá a arteira. Tá chorando lá, fez arte. Amina, Maria Lua. Oi, Maria. Tudo bem, Maria? Que bom que você tá aí, viu? Muito bom que você tá aí. Fiquei feliz. Maria Lua também me acompanha aí nas lives. Tá sempre comigo. Minhas amigas aí, a Bete. Também estão sempre comigo. Aí, ó. O certo do processo é o que eu falei. Seria a gente esperar secar. Pra depois voltar fazendo a sombra. A gente também, ó. Vai continuar essa dobrinha aqui da flor. Vai continuar aqui, ó. Também subindo devagar. E fazendo a sombrinha. E pode fechar esse lado de dentro aqui, ó. Tá? Pode fechar. Vou pegar um pincelzinho menor, porque tá fechando, né? A área, a região. Apagando pra vocês verem aí, gente. Parece que a câmera tá meio embaçada. Deixa eu abaixar um pouco aqui e ver se fica melhor. Acho que tá melhor, né? Melhorou um pouquinho? Acho que melhorou, né? Agora. Opa! Tentar arrumar aqui. Pronto. Acho que... Tá melhor um pouco. Então, como a região tá diminuindo. Então, vou pegar agora um pincel menor. Tá? E agora, eu vou vir aqui nessa parte de cima. Pra fazer uma outra sombra aqui atrás, ó. Não desce aqui pra baixo. Porque ela já tá aqui, ó. Então, você para no meio. Tá vendo? Você demarcar a dobrinha ali. Mesma coisa aqui e aqui, ó. Aqui também tem uma divisão da flor. Aqui também tem uma dobrinha. E aqui também. Aqui também tem outra dobrinha. Bem nesse risquinho aqui, ó. Tá vendo? Tem outra dobrinha flor. E aqui em volta, ó. Pode subir tudo aqui. Tem esfumaçando devagar, ó. Pra cima. Respeitando essa divisão aqui. Tá vendo? Tem uma divisão aqui, porque vem a dobrinha aqui. Outra aqui também. Ó. E aqui também. E o meio. Agora, eu vou pegar uma cor de um tom mais escuro. Como eu falei pra vocês, o certo seria a gente esperar secar agora. Dar um outro retoque com o... Com o púrpura. Só que não vai dar pra gente fazer isso. Então, nós vamos pegar agora direto o vinho. A gente vai fazer todo esse mesmo processo. Retocando agora. Só que agora com o vinho. A gente vai vir aqui, ó. Agora, eu estou usando a cor vinho. Agora, a gente vai definir mais essas dobras aqui. Então, a gente vai pegar o vinho. Pode subir um pouquinho mais, esfumaçando. Não deixa marcado essa parte. Você vai subir aqui e não deixa marcado com excesso de tinta. Você deposita a tinta e vem esfumaçando ela. Lembrando, quando chegar aqui, não vem até o final. O vizinho é uma benção, né, gente? Oh, maravilha! Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai aqui pra essa parte de baixo. Tá vendo? Pode depositar, gente. Sem medo. Coloca a pontinha. Se você ficar na dúvida, você achar que você pegou muita tinta, tira o excesso dela e vem esfumaçando, tá? Ó, pra cima. Deposita a tinta e vem esfumaçando. Tira o excesso dela num... num paninho ou num papel. E vem de pouco em pouco. Pra você sentir firmeza na mão. E não perder o seu trabalho. Mesmo porque também dá pra corrigir. Você pode voltar com a cor clara. Se você achar que você... Se esfumaçou e acabou pegando uma região muito grande, mais do que você esperava, não tem problema. Você pega o vermelho vivo, que é a cor que você começou. Ó, se esfumaça bem, quando você chegar aqui no vinho. Não tem problema. Você pega o vermelho vivo e passa novamente. Que aí você vai corrigir aquilo que acabou dando errado. Ó, contornando aqui novamente. Ó, contornando. Ó, contornando. Tá vendo? Ó, contornando. Ó, contornando. Tá vendo? Ó, ó. Fumaça, ela espalha bem, movimento circular. Tá vendo? Ó, que você consegue ir matizando e ir mesclando as cores. Porque a tinta tá molhada. Como eu falei inicialmente, se na região de vocês tiverem muito calor, então, você faça um por um. Tenha paciência. Venha fazendo um por um. Que aí não vai ter problema. Porque senão, se você fizer igual eu fiz hoje, você estiver numa região muito quente, aí você vai, você coloca, pinta a flor toda, porque ela é uma flor grande. Se for uma flor pequena, não tem problema. Mas essa minha flor aqui, ela é grande. Como eu mostrei pra vocês, ela tem um palmo de... de comprimento. Então, se vocês pintar a flor toda já, com o fundo de vermelho, igual eu fiz, com certeza, a tinta vai secar, e aí vocês vão ter dificuldade. Porque vocês não podem misturar. Se você fizer uma sombra seca, o tecido tem que estar seco. E o pincel, principalmente o pincel, também tem que estar seco. Se você fizer uma sombra úmida, é a tinta úmida e o pincel úmido. Tá vendo? Se a gente vai começando a depositar o vinho, a flor começa a aparecer. Ai, que bom vocês vieram hoje, viu? Tô feliz aqui. Fiquei preocupada, porque essa energia acabou, e eu falei, ai, Jesus, e agora? Esse pano aqui eu tô testando, eu não sei se ele encolhe bastante, porque esse tecido que eu tô pintando, eu não podia estar pintando assim, porque ele é bem engomado. Eu fico meio desconfiado de ter sido engomado, porque você sabe que quanto mais goma ele tem, é sinal que mais ele encolhe, né? Mas eu não sei, eu vou, eu tô com o meu aí, eu vou... Eu ainda vou lavar ele, testar, porque ele parece que ele é bem... Ele lembra muito os tecidos da Estilotex. É muito bom ele, assim, pelo menos pra pintar, por enquanto tá tranquilo. Vou ver depois, né? Então, vamos lá, ó. Tá vendo? Tem toda essa volta aqui, ó. Ó, lá vai até aqui embaixo, fecha, sobe, termina aqui. Então, a gente pode vir aqui, ó. Fechando. Não fecha tudo, porque precisa ter uma luz aqui embaixo. Então, muito cuidado nessa parte, se precisar um pincelzinho menor, você pega pra não fechar muito aqui nessa parte aqui embaixo. E vem contornando. Bem, gente, bem tranquilo, né? Ó, aqui. Lembra que quando chegar nessa divisória aqui, você para a sombra aqui. aqui também tem uma divisória, que você dá uma esfumaçada nessa divisória. Para ali. Aqui ela continua. E essa parte todinha aqui, você pode fechar. Aqui a sombra de dentro, né? Da flor aqui, então. A gente vem aqui. E aí, é só você observar. Conforme você vai pintando, você vai observando qual pétala está por cima de qual pétala. aqui tem um meinho aqui, ó. Você está vendo que aqui tem essa pétala, ela contorna tudo aqui. Aqui tem mais outra pétala. E tem um vãozinho no meio. Esse pedacinho do meio, aqui tem a outra pétala, né? Que eu passei pra vocês. Esse pedacinho do meio, a gente vai fechar ele, ó. Vai ficar uma sombra também por debaixo da divisória. E a gente vem fazendo um leve contorno aqui em cima, ó. Em cima dessa pétalazinha. A gente faz um leve contorno aqui, ó. Que é pra depois ela aparecer essa pétala aqui do meio. O miolinho, ó, pode fechar. Tá vendo que tem a continuação da pétalazinha aqui, ó? Você desce aqui. Aqui você... Aqui, ó, tem... Aqui tem uma dobrinha, ó. Tá vendo? Aqui tem uma dobrinha. Então, você vai preencher, não o lado de baixo. É o lado de cima da dobrinha. E vai suavizando até chegar lá em cima. Tá vendo, ó? Que a pétala que tá por cima é essa aqui. E vocês não conseguem enxergar? No risco vai dar pra enxergar, mas... Aqui vocês não vão conseguir enxergar. Onde eu tô passando o palito aqui, ela tem uma dobrinha aqui. Que a gente vai conseguir iluminar isso com o vermelho fluorescente. Antes disso, não tem como. Então, a gente vem retocando aqui, ó. Tá vendo? Não precisa vir até o final. Aqui também tem outra dobrinha. E bem aqui tem outra dobrinha. Então, pra essa dobrinha aparecer, vamos pegar um pincelzinho um pouquinho menor ainda. Esse também é um lixado. aparado número 2. Aqui, ó. Uma sombrinha bem no meinho aqui, ó. Ela é cheia de dobrinhas mesmo, essa flor aqui. Tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver pintando. Depois de seco, se você achar que você deve vir retocando, você vem retocando. vocês estão conseguindo ver, gente? Tá travando, tá tudo certinho. E agora, pra gente finalizar a sombra, eu vou vir com o berinjela. Com o berinjela, a gente não vai avançar muito. A gente vai fazer mais os cantinhos da flor. com o berinjela, a gente vai vir mais aqui, ó. Pega a tinta de um lado só do pincel, pouquinho a tinta, e você vem aqui, ó, nesses meinho, retocando, tá vendo? reforçando essa sombra. Bem aqui nessas emendas. Bem pouquinho a tinta de um lado só do pincel. Tá vendo, ó? E você vem aqui reforçando. Começa um pouquinho mais escuro e vem pro mais claro. esse tom de berinjela tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Porque ele é uma cor muito escura, vocês pintam aí, vocês já sabem. Senão, vocês vão... Ó, pega bem pouquinho a tinta e aqui a gente vai retocar mais, só que mais suave no meio e mais reforçado aqui na ponta, ó. Tá vendo? mais suave aqui no meio e um pouquinho mais de carga aqui na ponta. Essas dobrinhas a gente dá uma intensidade maior. Porque na hora que ela secar, aí ele aparece bem a divisão dela. tá vendo, ó? Dá uma esfumaçada. Não avança muito, principalmente nesse biquinho aqui. Mesma coisa aqui, ó. Tira bem a carga dela de tinta, se você não tiver segurança. intensa. E não vem tão intenso aqui, tá vendo? Não vem com uma carga muito intensa. E você vem contornando, ó. E vem esfumaçando. tá vendo? Só dar uma esfumaçada nela. A carga um pouquinho maior, ela vai ficar nesse cantinho aqui. Tira o excesso da tinta. Então, muito cuidado com esse berinjela. Aí, vocês acontecem, aí vocês falam, ai meu Deus, mas eu coloquei muita tinta. E agora, o que que eu faço? Faz o que eu te falei, ó. Você pega lá o vermelho vivo, deposita a tinta, suaviza, Tá vendo? Sem, sem segredo. com o vermelho vivo, você suaviza. Aproveita pra preencher mais a trama. Ó. Só passar por cima, sem nenhum problema. Que aí, você suaviza. Continuando com o berinjela, vamos deixar esse esmeinho aqui mais forte. E as pontas não tão intensas, mas suave. Sempre os cantinhos mais fortes e o meio mais suave. Aqui, agora, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Como a gente trabalha com uma cor forte, vai diminuindo a área, você vai trocando o pincel, certo? Então, eu já troquei meu pincel, ó. Esse é o pincel dois, tá vendo? Ó, fiz uma linha bem fininha. Pincelzinho menor, fiz uma linha bem fininha. não venha até embaixo, pra não emendar essa sombra com essa, que é daquele buraquinho que tem lá. Então, tá vendo? O pincelzinho menor, a gente tem mais habilidade pra tá conseguindo fazer. Esse aqui, o número dois. aqui também, tem uma dobrinha que vocês não conseguem ver, a gente veio só até a metade aqui. Então, preenche tudo. E vamos pintar embaixo dessa dobrinha aqui, que vocês não conseguem ver, mas tem uma dobrinha aqui. Essa área aqui, essa região, é uma região de sombra. Então, a gente pode intensificar um pouco mais aqui e aqui nesse canto de cima. E você vem descendo, suavizando. Que é como se fosse você vendo do lado de dentro, uma sombra da pétala, né? Então, ó, você começa mais intenso e esfumaça pra dentro. Tem aqui, ó, a pétala de cima, aqui também tem uma divisão de pétala. Agora, vamos fazer a sombra de fora. Meio mais forte. Ai, gente, vocês estão gostando? acho que tá indo, né? Aqui também tem outra divisão, tá vendo? De sombra. lembrando que nessa parte aqui não pode vir muito. Desculpa, tá, gente? Eu não tô conseguindo ver as mensagens de vocês. eu tomara que vocês estejam conseguindo ver essa live aí. Parece que dá uma travadinha, mas parece que tá indo. Então, ó, muito cuidado aqui, porque tem essa divisória aqui, e eu não quero que perca essa ponta aqui da pétala. Então, muito cuidado, tá? A flor vermelha, nós já estamos quase acabando. Mais sombra aqui, tá vendo? Cisminho, sempre cisminho aqui, a gente põe mais intensidade de sombra. Porque depois ela vai secar e não vai ter mais tanta intensidade assim. Então, a gente tem que meio que dar uma caprichada agora. aqui na divisão. Tá vendo? Beleza. Agora, eu vou dar uma de mão de... Ah, gente, eu esqueci um lugar, ó. Aqui também, ó, aqui é a continuação da pétala. Então, não tem problema, a gente faz aqui agora. o que a gente vai fazer agora, gente, eu vou passar o vermelho fluorescente, eu vou dar uma de mão de vermelho fluorescente. mas qual é o correto? A gente esperar secar totalmente a peça, depois que secar totalmente, a gente volta dando mais uma de mão. Na outra flor que eu fiz, eu dei três de mãos. então, ó, você começa aqui do meio e puxa. E aí, você vai espalhando. Ela já dá uma iluminadinha, tá? Começa sempre do meio, ó, e aí, você esfumaça pra dentro. Quando vocês voltarem, que vocês vierem retocar, vai estar o tecido seco, certo? O pincel também tem que estar seco, tá, gente? Não esquece. Então, ó, vem aqui no meio, tá, gente? Então, isso aqui, ó, vocês vão fazer em toda a flor, tá? Eu vou fazer o meinho ali, que vocês não conseguem enxergar, né? Eu vou ver se eu passando a... Ó, vem aqui na pontinha, tá, ó, começa aqui na pontinha, e aí você vai espalhando a tinta. Pode até pôr uma carga maior, ó. Uma coisa que é importante é vocês marcarem bem essas divisões, que nem essa pétala tá por cima dessa. Então, você vem aqui com o pincel, ó, bem na pontinha e marca bem ela, pra que quando ela secar, ela apareça bem que essa pétala tá por cima dessa. Não precisa puxar muito pra não apagar a sombra que tá aqui, mas vocês vão ver, ó, tá, tá, no pincel, esfumaça, dá carga no pincel, esfumaça, tinta virada pra cima, só de um lado, de um pincel, você não vai pegar dos dois lados, vem fazendo a linha de expressão, né, da flor, depois vocês descem. Eu vou diminuir aqui o pincel, ver se eu tenho um bem pequenininho aqui, que é onde eu falei pra vocês, gente, ó, tem uma pétalazinha aqui, ó, que é onde a gente fez a sombra, bem de leve, sem pôr pressão no pincel, ó, tá vendo? Ó, e desce, viu? Dá pra vocês verem aí, ó, bem uma linhazinha bem aqui, ó, que não deu pra gente ver na hora que eu tava pintando. Então, ó, tem uma linha bem aqui. E aí, você vem, ó, tô com o pincel 2, novamente, eu prefiro o pincel 2, agora vocês, se vocês precisarem de um maior ou menor, aí, isso aqui é particular, isso aqui é de cada um, tá? e sempre quando vocês forem, vocês depositam a tinta na ponta e vocês forem esfumaçar a tinta, você não vem até o final pra, pra misturar com essa sombra, você vem só fazendo um degradê aqui pra baixo, sem deixar chegar aqui na... ó, tá vendo? Aqui tem uma divisão dela, ó, então, você marca bem essa divisão dessa flor pra que apareça ela, ó, fazer essa parte daqui, ó, a gente colocou uma sombra aqui e uma sombra aqui, então, a luz vai estar aqui no meio, tá vendo? Entre as duas flores. Então, cuidado pra você não cobrir demais, pra você não perder o risco. Tá vendo, ó? Tem uma divisão aqui. Isso aqui, depois que ela seca, ela fica tão bonita. Descarregar um pouquinho aqui. Ó, aqui tem outra, ó. Tá vendo? Que a gente também fez a divisão no meio, Aqui tem uma, aqui tem uma, e aqui termina. Quando a gente fez esse contorno aqui, ela continua aqui embaixo, ó. Tá vendo? Oi, Mônica, tudo bom? Deixa eu tentar ver as amiguinhas aqui, que tá aqui me acompanhando hoje. Tem a Cidinha, sejam bem-vindas, tem a Glória, a Gênes, Beltran, tem a Lana, Oi, Lana, tudo bem? A Glória, a Gênes, né, que eu já falei, a Marta, seja bem-vinda a Marta, a Maria, minha linda, que continua aí firme comigo, Dagmar, Eliane, boa tarde pra todos vocês, um ótimo feriado, espero que vocês tenham gostado, que eu esteja conseguindo passar pra vocês aí, parte por parte aí, vocês não estarem perdendo nada, tá? Então, tá aqui, e nós vamos fazer de leve, aqui, ó, bem no meio, entre as duas, vamos dar uma suavizada aqui, pra aparecer, resta tudo igual, gente, vocês vêm contornando, ó, deposita a tinta, lembra que tem a sombra aqui, então, não puxa muito pra dentro, vem só na beiradinha, ó, só na beiradinha, tá vendo? vem puxando, esticando a tinta, que aí, ela começa a aparecer. Ó, o risco, a sombra tá pra cima, então, a gente vai reforçar aqui embaixo, ó, bem no meio aqui, ó, pra ficar esse vermelho bem vivo, depois que secar, você volta e faz o processo novamente. Na outra flor, como eu falei pra vocês, eu fiz isso três vezes, três vezes eu voltei pra, tá retocando. descarregar aqui, porque também tem um meinho aqui, ó, aqui, ó, você vê, eu tinha feito uma linha aqui, ó, bem levinha, essa pétalazinha que tá aqui escondida, ela já, já secou, já sumiu. Então, tá, gente, vocês entenderam aqui? Dá pra gente passar agora pra amarela? Ó, deposita, e vem esfumaçando. esfumaçando. Você observa onde é o meio da ponta? Então, tem uma ponta aqui, uma ponta aqui. Então, você vai depositar a tinta no meio da pétala, e aí, você vem esfumaçando, trazendo pra baixo, iluminando. Tá vendo? Ó, aqui tá o meio. Então, você deposita aqui no meio, e aí, você desce esfumaçando. Precisa de um pincelzinho menor, pega, sem problema, esfumaça. Marca bem ela aqui, ó, tá vendo? Cuidado com as emendas. Então, você viu que eu não comecei a marcar ela daqui, aonde tá a sombra. Eu vim um pouquinho mais pra frente, e depois eu esfumacei. Aqui, essa ponta, a gente pode marcar bem. Ó, bem o meinho, ó. Puxa a tinta, e esfumaça. Ó, deposita, esfumaça. Então, vamos pra amarela? Acho que já dá pra gente ir pra amarela, né? Já segurei vocês demais aí, já. Essa vermelha. E aí, gente, é só esperar secar, depois que secar totalmente, aí vocês veem se há necessidade de retocar mais a sombra. Sempre lembrando que o pano tá seco, o pincel também tem que estar seco. Você nunca pode colocar com... Com uma cor mais... Um pincel molhado numa tinta seca, que senão ele vai borrar. Tá? Então, o mesmo processo, agora nós vamos pra amarela. Eu vou pegar o amarelo limão, vou depositar nela toda. Pode depositar aí, sem medo. Eu vou começar, eu vou fazer outra cor, porque como eu falei pra vocês, né? Quando eu fui fazer essa amarela, eu misturei tanta cor pra ver o que ia dar, que eu não lembro o que eu usei, não. Então, vamos fazendo aí. Eu tô usando o pincel pituar, mas você determina. Você põe a tinta de um lado, só bem na pontinha, ó. Você tá vendo, ó? Um lado não tem tinta, o outro lado tem tinta. Então, você determina a direção da sua tinta que você vai utilizar. Então, fica fácil aí pra você controlar isso. Mas, se você tiver dificuldade, você pode pegar um pincel chato, você pode pegar qualquer outra cor aí. Tá vendo? Tinta na ponta, eu consigo determinar onde eu quero depositar essa tinta. Pronto. Agora, a gente vai vir com o amarelo canário, que é um tom acima, um pouco mais escuro. Vamos lá, cadê ele? Vou usar o amarelo canário, não, vou usar o amarelo... É, vou pôr o amarelo canário. Essa mulher é doida, ela não sabe nem o que tá fazendo. A gente vai começar fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, na parte de baixo e sobe pra cima e não vai até a ponta da flor. Deixa eu pegar um pincel menor, que esse aqui tá meio grande. Aqui. Ó, aqui tem uma pétala. Você pode subir até quase a ponta, mas não totalmente até a ponta. tá? Aqui de baixo, pode puxar um pouco aqui pra baixo. aí, aqui, gente, agora a gente vai ter um pouquinho de cuidado. aqui é uma divisão de uma pétala, certo? Então, você vai tomar cuidado nessa parte, porque ela tem uma divisão ali. Essa esfumaça. só do lado, nessa meia-lua, você só vai passar aqui embaixo, ó. Só nessa parte de baixo. Tá? Aqui, a gente vai pintar como é que eu vou explicar aqui, aqui de baixo. de leve, uma sombra leve. E aqui, ó. Termina em nada, tá? Faz aqui, termina em nada. Como se você fosse fazendo um degradê. e a parte aqui de baixo. Bem aqui. Aqui tem outra divisória da folha. Aqui também. Ó. Toda essa volta aqui da pétala, a gente vai fazer ela. Lembrando que você pode subir, mas não vem até o final. Você vai mesclar ela pra cima, mas não até o final. preservando sempre essa ponta aqui da da flor. Agora a gente vai vir com o amarelo cadmio, que é um amarelo mais forte. Né? Nós vamos fazer essa mesma sombra, ó. No mesmo lugar que a gente depositou o amarelo canário. Tá vendo, ó? Sobe, ó. Viu? Tem a metade aqui, que agora a gente vai trabalhar um pouco mais de intensidade. aqui também tem uma divisão. Eu não passei, porque o amarelo canário é muito claro, então não adianta passar. Por isso que eu não passei e não mostrei pra vocês. Eu estou passando só agora. vendo, ó. Às vezes a gente usa tom, sobe tom, e aos poucos elas vão aparecendo, né? As divisórias, tudo certinho. E esse amarelo canário, eu vou espalhar ele de leve em cima dessas pétalas aqui, ó. No meio. Tá? Só no meio. Ó, só no meio aqui, ó. Viu? Agora, assim, a gente continua aqui. Essas divisórias todas aqui, a gente, aí com o pincel sujo, quando você tiver nessa, nessa parte aqui do amarelo cadmio, aí você pode puxar ele pra cima. aqui tem a dobrinha, você pode acompanhar aqui, ó. Dá um pouco mais de sombra ali, aqui embaixo. Não desce porque já tem uma emenda aqui, então, você não vai descer. tá vendo? Tá vendo? Agora, vamos fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo? Desce, preserva o meio. Esse meio aqui, você não faz nada. depois, antes da gente trabalhar com o siena natural, eu vou vir com um pouco do branco nas pontas. Só um pouco. Não muito. aqui, ó, ele tem essa voltinha, pode preencher todo esse meio e aqui embaixo. Ó, tá vendo? Essa bolinha e aqui embaixo, você pode preencher. então, antes de eu vir com o siena, eu já vou passar um pouco de branco nas pontas, que eu quero aproveitar o meu pincel, que ele tá claro, tá vendo? Ele não tá tão sujo, ó, pra vir marcando elas. Quero aproveitar essa umidade aqui da a peça, ó, tá vendo? Puxa aqui uma linha reta, ó, pro meio. Ó, a luz tá aqui em cima, que a sombra tá embaixo. Ó, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, a luz tá em cima, e a sombra vai vir embaixo. Ó, lembra que eu falei que aqui desce? Você tá aqui, né? Você deposita a tinta, ó, puxa aqui, ó. bem pouco branco aqui, nessa parte aqui onde eu passei, porque a luz mesmo, ela tá aqui em cima, ó, a divisória dela, ela tá aqui, ó. Eu passei ali agora porque eu vou colocar o sépia depois, mas, ó, ela tá aqui, ó, a divisória da, da, da pétala, né? Então, a gente dá aquela esfumaçadinha. aí não vai bem lá na ponta, fiz o risco um pouco mais forte pra vocês poderem enxergar, mas não há necessidade. Quando vocês forem fazer, vocês fazem mais, mais clarinho, principalmente quando for usar cor clara, né? rosa, amarelo, lilás, for usar uma cor mais clara, tem que tomar muito cuidado. Ó. Não vem até o final por causa das divisórias. Aqui pode. Aqui é o lado de fora da pétala, então, aqui pode. e na pontinha aqui e espalha. Então, eu fiz isso só pra aproveitar um pouco a umidade do tecido, tá? Pra ter uma certa luminosidade aqui no meio. aqui, eu vou só mostrar, aqui é uma dobrinha, tá vendo? Aqui é uma dobrinha. Agora, eu vou pegar um pincelzinho menor. E agora, eu vou vir com o siena natural. Oi, Patrícia. Obrigada, viu, Patrícia? Tá me dando aí os parabéns, a Eliane. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo, tô muito feliz aí hoje de vocês comigo. Cada dia, a turminha aumentando mais. Então, ó, a gente vai vir aqui agora embaixo da dobrinha e vamos dar profundidade pra essa pétala. ó, aqui mais escuro. Tá vendo? A gente vai dar profundidade agora. Tô com o siena natural. Esse meu pincelzinho, ele tá bem chatinho, já tá bem gastinho. e eu gosto bastante dele por causa disso. Vem aqui, tá vendo, ó, bem nas divisórias. Eu passei esse branco porque depois, gente, eu vou passar o amarelo-limão florescente. Então, por isso que eu passei esse branco, porque eu quero que na hora que eu passar o amarelo, o florescente, ele fique bem intenso. eu quero. Vem, nossa, já deposito, já, já espalho. não sei se vai ficar bom as cores, mas, na outra, na outra flor, eu me lembro que eu usei o amarelo-ouro, não usei o canário e nem o limão. Fiz ela num tom mais escuro. Então, eu comecei ela com o amarelo-canário, fui escurecendo com o amarelo-ouro e depois eu passei pro amarelo-cádmio, siena, eu fui escurecendo. Essa aqui, eu já comecei com o tom de amarelo bem clarinho, bem clarinho mesmo. Posita, ó, aqui tem a sombra, semelhinho, semelhinho. Tá vendo? Aqui tem uma divisão, ó, da flor. A gente vai contornar aqui, ó. e vamos descer um pouquinho aqui pra baixo. E aí, você vem esfumaçando. Aqui também tem outra divisão. e a gente vai escurecer este meio aqui e aqui na ponta, ó. Tá vendo, ó? É aqui e aqui. E aqui. só vem contornando aqui. Se vocês tiverem dúvida, gente, deixa aí escrito. Depois que terminar a live, eu vou... eu vou olhar todas as mensagens com calma porque agora não deu, né? Vendo, aqui tem outra divisão da pétala. Embaixo. E vou passar aqui ainda também o sépia. O sépia vai ser mais um traço do que propriamente uma sombra. A gente for trabalhar com o sépia. vamos lá agora, né? Pegar o sépia. Aqui. O sépia vai ser mais pra gente poder reforçar essas beiradinhas aqui e demarcar um pouquinho mais a flor. Então, ó. a gente vai marcar e vamos escurecer mais essa parte daqui de baixo. Então, nessa parte do sépia também tome muito cuidado porque é uma cor muito escura. Tá vendo? É uma cor muito escura. Peguem bem pouquinho na dúvida descarrega ainda no no pano ou na sua tigelinha onde você estiver usando, né? Muito cuidado com o sépia. A pétala tá aqui, tá vendo? Tô seguindo o contorno da pétala e vem esfumaçando. muito cuidado na hora que vocês forem trabalhar com o sépia que ele é perigoso. E como sempre eu tô falando desde o começo, né? A gente tem que esperar ele secar pra gente poder identificar onde precisa retocar essa flor amarela que com certeza vocês vão precisar retocar a sombra depois. Né? Então vamos esperar ela secar pra gente poder voltar e vir retocando. Aqui na parte de cima e vem acabando em nada aqui, ó. Vem com muito cuidado aqui antes de chegar nessa parte e acaba em nada aqui. Aqui embaixo só que umas pérolas esses desenhos essas bolas redondas aqui, né? Seriam umas pérolas perdidas aí no meio da flor. e agora assim eu vou vir com amarelo limão fluorescente e vou passar em cima daquele branco que eu depositei porque eu quero a cor intensa. a gente não usou o vermelho na o fluorescente na vermelho então vamos usar também o fluorescente aqui na rosa amarela pra ela ficar bem bem viva né? vou falar cheguei quero que todo mundo me veja e se você precisar voltar com a carga tira bem o excesso da tinta porque já o amarelo ele já vai ficar um pouco perigoso a não ser que você não colocar esse branco eu coloquei o branco porque eu quero que ele apareça bem esse fluorescente aqui da flor né? quero que ele apareça bem tá vendo? colocar o branco aí ele se destaca tá vendo? segue aqui muito cuidado tá gente? o amarelo fluorescente ele engana que ele tem uma pigmentação bem forte então se vocês voltarem pra retocar qualquer coisa cuidado tá? as vezes uma de mão basta na outra na outra flor que eu pintei eu coloquei só uma de mão só de de amarelo fluorescente e quando ele secou ele ficou num tom excelente sem precisar de muita coisa não vem aqui embaixo dá uma esfumaçada aqui embaixo também faz parte da pétala da rosa deposita no meio e espalha ó vem no meio e espalha se vocês acharem que deve retocar aqui nós vamos fazer mais no meio aqui tá? se vocês acharem que deve retocar vocês venham com muito cuidado quando for usar o amarelo fluorescente ou você usa o amarelo limão mesmo ou só o branco tá vendo com o branco que eu passei ele consegue parecer mais sobe pra ele fazer um tipo uma pétala em cima e uma embaixo bem naquela divisão que a gente fez aqui no meio e aí pra gente terminar agora infelizmente vocês não conseguem ver né ele tá visualizando mas tá um amarelo lindo na câmera aqui tá meio escuro o ambiente não tá ajudando muito mas tá um amarelo lindo oi Cidinha o Dimila tá todo mundo aí Débora seja bem-vinda Débora a Célia vai ficar aí gravado depois tá oi Tânia ai que lindo o Tânia tá aí seja bem-vinda amiga que bom que você tá aí hoje a Tereza seja bem-vindo também Tereza muito obrigado espero que eu não tenha feito muito correndo pra vocês conseguirem acompanhar tudo então vou fazer só uma uma pétalazinha pétala não perdão uma folha pra gente concluir esse trabalho pena que não dá pra vocês verem mas eu olhando daqui esse amarelo ele ficou num tom muito lindo esse fluorescente vamos lá deixa eu ver que verde que eu vou usar aqui verde verde seco com verde pistache um verde um pouquinho mais escuro verde bandeira não verde pinheiro vou mostrar o verde pinheiro então vou fazer essa folha aqui pra vocês vamos lá deixa eu ver de que lado que tá o dedo aqui essa é porque a câmera fica ao contrário pra mim né gente tô usando a câmera frontal e aí a posição da câmera fica ao contrário então a gente vai fazer ó luz sombra e luz tá vendo ó luz sombra e luz eu passei aqui o verde pistache agora eu vou usar o verde seco o verde seco nós vamos começar assim ó você vai fazer um risco bem aqui na ponta ó tá vendo ó e puxa pra dentro tá vendo fez o risco e puxa pra dentro ó e pode escurecer um pouquinho mais aqui embaixo tá vendo puxa pra dentro ó fez o risco puxa pra dentro bem de levinho e aqui em cima ó mesma coisa ó vou puxar um risco aqui vou descer e vou vir esfumaçando pra fora não pra dentro não vou cobrir em cima aqui tá vendo e aqui embaixo do lado direito ó só aqui embaixo na ponta vou pegar vou pegar agora o verde pinheiro que eu separei também e vou escurecer um pouquinho mais então eu vou depositar a tinta aqui embaixo ó e vou esticar ela pra cima ó tá vendo vou esticar ela pra cima vou fazer um risco novamente aqui no meio ó vou fazer o risco e eu vou ó puxar riscando tá vendo ó vou puxar riscando e esfumaça esse risco aqui e agora eu vou usar o amarelo a gente a gente dá uma iluminada aí no centro da flor então vou pegar o amarelo limão mesmo pegar o amarelo então eu comecei com o verde pistache depois eu passei o verde seco e escureci com o verde pinheiro com a pontinha do pincel vou passar o amarelo aqui ó nessa região onde faltou a tinta que eu deixei sem lembra que eu deixei um pedacinho ali sem então nesse pedacinho que eu deixei sem você vai depositar o amarelo e aqui na lateral do lado de fora ó tá vendo ó na lateral do lado do lado de fora você também vai depositar eu sei que confundo vertical com horizontal mas é o pincel em pé tá outra coisa que eu gosto de fazer eu vou fazer isso aqui agora ó você quer ver ó ó e aí eu puxo a tinta pra baixo e ela fica como se fosse uma divisão da folha tá vendo ó deposito e puxo pra baixo ó tá vendo e já mesco aqui ó quando ela secar mais aí a gente consegue ver mais isso essa divisão aqui tá vendo ó tá dando pra ver gente deixa eu tentar aproximar aqui pra ver se vocês conseguem ver como que ela fica ó viu e por último eu vou pegar agora o meu pincelzinho filete ou line como vocês preferirem aí né que ele é conhecido como filete ou como line vou pegar o rústico cadê o rústico aqui vou pegar o meu aquarela silk porque eu vou diluir esse rústico no aquarela ó diluir bem ele eu não aconselho vocês a usarem água porque a água expande e o aquarela silk ele além de ele preservar a cor da tinta ele não expande o que a gente vai fazer com o pincel filete ou line como vocês preferirem a gente vai fazer ó só alguns pontinhos não precisa ser na flor toda só em alguns pontinhos e a gente pode vir aqui e vir aqui ó de leve naquela marquinha que eu fiz do amarelo bem de levinho ó certo pra ele aparecer mais ainda então é isso gente as outras folhas vocês fazem o mesmo processo quando secar vocês vêm retocando eu já vou dar uma retocadinha na vermelha de novo e depois eu vou deixar secando até amanhã gente espero que vocês tenham gostado muito obrigada por vocês estarem comigo eu fico cada dia mais feliz vocês têm me acompanhado com toda paciência olha como demora pra fazer né espero que eu tenha conseguido passar pra vocês explicar pra vocês tem um detalhezinho aqui que eu não que eu não falei que é o fundo né tem o fundo lá da da flor agora que eu lembrei como que eu fiz esse fundo aqui eu peguei lá diluída também tá não pura e bem clarinha eu vim com um rústico ó eu diluí ela certo tô passando aqui ó eu vim escurecendo essa região aqui da da flor né e pra fazer aquelas folhas que que aparece ali na na pintura também eu usei um estêncil poxa eu não tenho nenhum aqui agora na mão de pronto infelizmente eu esqueci peraí gente eu vou pegar pra mostrar pra vocês aguentem aí guarda aí um minutinho escolher um estêncil aqui rapidinho pra eu conseguir mostrar pra vocês como que eu fiz pegar minha pastinha aqui essas minhas pastas valem ouro viu gente tem umas cinco pastas aí que se alguém pôr a mão eu fico brava deixa eu pegar alguma pétala aqui de flor que a existência é tudo organizadinho na pasta tudo bonitinho não é bagunçado não quando eu quero eu acho rapidinho deixa eu ver se eu acho uma pétala aqui compatível com o que eu tô fazendo ó vou pegar essa esse estêncil aqui que é o de pico de papagaio então o que que eu fiz o primeiro eu sombreei depois que eu sombreei a gente posiciona aqui ó tá vendo a tinta e emenda umas pétalas ó tá vendo dá até pra fazer aqui acompanhar aqui ó emenda umas pétalas tá vendo fazer mais uma aqui pega aqui na ponta tá dando pra vocês ver pra cá né tá vendo ó pega aqui na ponta emenda e pra fazer aqueles risquinhos que eu fiz aquele meinho da flor que eu fiz eu pego um pouco do pego lá o pincel filete de novo né eu misturo um pouco do rústico com o rústico com o branco pra dar uma clareada né pra deixar ele mais claro e diluo ele na aquarela silk e aí eu venho aqui ó deixar ele mais branco pra vocês conseguirem ver pra vocês não vão conseguir ver não esquece de diluir ele na aquarela silk então eu venho aqui ó tá vendo dou uma reforçada ó nas beiradinha dela e aí tá pronto bem fraquinho tenho aqui as minhas folhinhas marrom que eu fiz que vocês viram lá precisou de mais de aquarela silk que eu não diluí mas só pra gente ver foi assim que eu fiz as flores marrom junto com as verdes vou terminar aqui e aí é isso gente agora sim muito obrigado por todas vocês estarem comigo parabéns vocês tiveram a maior paciência aí tá há maior tempo comigo fico muito feliz espero que vocês tenham gostado da live de hoje e vamos ver mais pra frente aí se eu preparo mais alguma coisa pra vocês beijo fiquem com Deus muito obrigado por vocês estarem comigo espero que vocês tenham aprendido que eu tenho conseguido passar pra vocês pra vocês fazerem um trabalho lindo aí também tá beijo fiquem com Deus amo vocês muito obrigada tchau e um ótimo feriado tchau tchau